Jovem Tech esse ano já fiz todos os vídeos que você pensar de tablets custo-benefício e agora chegou a vez de eu montar uma lista de melhores tablets 2024 onde vai ter tablets potentes para rodar tudo então nessa lista pode ficar tranquilo que não vai faltar desempenho, pode ter certeza para começar a lista já vou trazer de cara o iPad Mini 6 que não tem o melhor desempenho dessa lista, mas trouxe ele por ser mais compacto e para quem está procurando um tablet mais pequeno para levar para onde quiser sem ocupar muito espaço, ele é excelente a sua tela tem 8,3 polegadas que tem uma qualidade muito boa é impressionante as imagens que é exibida por ele uma coisa que me chama a atenção no iPad Mini 6 é o seu design ele é muito bonito, aonde você tirar esse tablet da mochila ele vai chamar muita atenção seu processador é o A15 Bionic que é o mesmo que você encontra por exemplo no iPhone 13 em desempenho ele é muito bom, dá de jogar jogos pesados de boa e não é só isso, até edições de vídeo esse tablet se sobressai com seu desempenho ele também acompanha 4GB de memória RAM, parece pouco, mas como o sistema iOS é bem otimizado esses 4GB de RAM é mais do que suficiente para você fazer tudo no seu dia a dia e apesar de ser um tablet onde o foco principal não é câmera esse iPad tira fotos que grava em 4K a 60fps então dá de tirar algumas boas fotos para postar nas redes sociais na parte de funcionalidade ele serve para tudo, só não recomendo tanto para quem quer desenhar já que ele tem uma tela pequena, o iPad Mini 6 ainda é compatível com o Apple Pencil que é excelente para você fazer anotações e a Apple já fornece ótimos aplicativos nativos para fazer isso e de excelente qualidade mas infelizmente a dona Apple não manda caneta junto então você vai ter que gastar por volta dos 900 reais para comprar uma caneta original que para mim é um absurdo mas tem mais canetas espalhadas aí do mercado tem por exemplo a caneta da Baseus que é mais barata e tem uma certa qualidade e é compatível com o iPad e para você que quer usar esse iPad para trabalhar ele traz um diferencial importante que é a entrada tipo C então é só você comprar o Hub, conectar a um monitor, teclado e mouse e até HD externo e usar esse iPad como se fosse um notebook fica um setupzinho bem legal para você usar partindo agora para outro tablet, só que agora Android chegou a vez do Tab S8 Ultra que é bem grande, tem 14,6 polegadas que é um tamanho de tela muito bom para quem está buscando um tablet mais para editar ou desenhar as imagens que essa tela exibe são muito top fora que ele tem uma taxa de atualização de 120 Hz que deixa a navegação bem mais fluida para você que não entende muito vou deixar aí na tela passando a diferença de uma tela de 60 Hz para uma de 120 Hz quando você estiver navegando por apps ou jogando um jogo que aceita essa taxa de atualização ela vai fazer uma boa diferença no seu dia a dia apesar desse tablet ser bem grande e aparentar ser bem frágil o Tab S8 Ultra é bem resistente e pode ter certeza que vai durar um bom tempo nas suas mãos tem uma coisa que eu gosto muito na Samsung particularmente que em todos os tablets da linha S acompanham a caneta SP junto que é um bom adianto para você sair fazendo anotações, desenhos e até edições ela é uma caneta muito boa que tem uma resposta bem rápida e o melhor você não precisa comprar separado, ela já vem junto com o tablet só acho que a Apple deveria aprender com a Samsung isso o processador do Tab S8 Ultra é muito top, é um dos melhores do mundo é simplesmente o Snapdragon 8G1 que tem um desempenho muito bom, vai rodar tudo o que você quiser tem 8GB de memória RAM que para um tablet Android é muito bom já que infelizmente tablets Android são menos otimizados então eles consomem mais memória RAM então quanto mais memória RAM você tiver melhor vai ser para o tablet e pode ter certeza que com essas configurações o Tab S8 Ultra vai durar vários anos na sua mão e com um ótimo desempenho apesar de ter uma tela bem grande como eu já falei uma coisa que me chama muita atenção no Tab S8 Ultra é a durabilidade da sua bateria que chega a 6 horas de duração que para um tablet com o tamanho dessa tela é uma ótima autonomia para você no dia a dia e na parte de funcionalidades esse tablet também é muito bom a Samsung oferece uma série de apps de produtividade tem por exemplo o Samsung Notes que é o queridio dos estudantes ele é ótimo para fazer anotações tem até o modo Dex que é uma função que deixa o tablet como se fosse um notebook é só por um teclado que vai facilitar a sua vida para escrever um texto mexendo em planilhas do Excel e até editar um vídeo já aproveitando que eu tô falando de edição de vídeo não se esqueça de deixar aquele like maroto se inscrever no canal e ativar o sininho isso me ajuda demais a estar trazendo mais conteúdos como esse fora que eu vou estar respondendo todas as suas dúvidas aqui nos comentários e voltando para a lista outro tablet que eu tenho que trazer é o sucessor do Tab S8 Ultra o famoso Tab S9 Ultra que o desempenho dele consegue ser ainda melhor que o seu antecessor ele tem um processador Snapdragon 8G2 que tem um desempenho muito bom é simplesmente um dos melhores processadores do mundo e para você ter noção dá até de rodar emulador de Nintendo Switch graças também aos seus 12GB de RAM esse tablet é tão potente que tem mais memória RAM que meu PC ele ainda tem a famosa proteção IP68 que deixa o tablet resistente a poeira e a água e não só isso essa proteção também se estende a caneta S Pen que acompanha o tablet que por sinal é muito boa precisa e rápida e para você que está pensando em desenhar esse tablet é uma excelente opção e você que quer um tablet com entrada para chip pode ficar tranquilo o Tab S9 Ultra tem entrada para chip e não só isso ele aceita 5G para você ter uma conexão muito rápida de internet não importa onde estiver mas lembrando tem que ter o sinal 5G né e em resumo você basicamente vai ter as mesmas funções do Tab S8 Ultra com a diferença de ter um desempenho ainda melhor e uma tela de 14,6 polegadas que é espetacular e tem imagens para você realmente ficar encantado lembrando que eu deixei o link desse Tablet e dos outros Tablets da lista tudo aqui na descrição com os melhores preços para você poder dar aquela economizada agora chegou ao fez do iPad Air 2022 que é um baita de um Tablet ele tem um processador Apple M1 e 8GB de RAM seu desempenho é simplesmente espetacular para você ter noção esse é o mesmo processador que você encontra em um Macbook então tudo que você quiser fazer esse iPad vai conseguir ele ainda tem entrada tipo C para você conectar com o monitor por exemplo dá de montar um setup bem legal de produtividade além de ficar bem bonito e minimalista ele vai oferecer o melhor desempenho a sua tela também é muito boa tem 10,9 polegadas sua definição é muito top só sente falta de uma taxa de atualização de 120 Hz você paga uma fortuna em um iPad e ainda tem que usar uma tela de 60 Hz não dá de entender eu bato muito nessa tecla de taxa de atualização de tela porque é realmente gritante a diferença de uma tela de 60 Hz para uma de 120 Hz quando você mexer e quando você usar uma tela de 120 Hz pela primeira vez nunca mais você vai querer sair de uma ah e vale lembrar que a caneta não acompanha esse iPad também e por sinal não acompanha nenhum iPad então você vai ter que comprar separado e eu não vou me prolongar na parte de funcionalidades já que ele tem basicamente as mesmas do iPad mini 6 que eu falei lá no começo a diferença mesmo vai ser no desempenho que o iPad é bem melhor e bem mais rápido e por isso também mais caro né agora eu vou falar do iPad Pro de décima geração que você tem as opções para escolher as versões de 12,9 polegadas ou 11 polegadas ambas tem o mesmo processador o Apple M2 que tem um desempenho absurdo é um dos melhores processadores do mundo e para você ter noção você encontra esse mesmo processador em um Macbook por exemplo então é bem difícil você achar um defeito sendo bem sincero e se você comparar os processadores Apple M1 e M2 você não sente tanta diferença se você é um usuário mais comum você vai sentir uma certa diferença mais se você edita vídeos já que o Apple M2 tem um processamento mais rápido mas como eu falei se você é um usuário convencional vai jogar e tudo mais você não vai sentir diferença no seu dia a dia sobre a tela o iPad Pro é muito top não tem diferença entre as telas de 12,9 polegadas e 11 polegadas além do tamanho então vai mais de você se você quer um iPad mais barato um iPad mais compacto ou uma tela maior vai de gosto mesmo a sua escolha ele basicamente é bem parecido com o iPad Air com a diferença do processador mesmo então dá de usar ele mais focado em produtividade desenhar, trabalhar e até jogar possui também a entrada tipo C que vai deixar você conectar tudo o que você quiser e pode ter certeza que você vai ter o melhor desempenho possível de um tablet só que para isso vai ter que gastar uma boa grana e caso você quiser ver um vídeo mais focado em tablet custo-benefício é só ver o vídeo dos melhores tablets custo-benefício 2024 que eu já fiz porque lá vai ter opções mais baratas então valeu e fui!